BOLO DO CORINHA Salve o Corinthians Grande chance, grande oportunidade, olha o Neto Neto 13 minutos, segundo tempo em Muzo Horizonte O da Tena dizia, dali é pênalti E o Neto bota lá dentro, faz 2x1 para o Corinthians Beleza de lance pro Paulo Sérgio Neto Neto pra ele, foi atropelado Foi atropelado e mais um pouco a gente teria um penal Aí a formação de barreira, claro que é o Neto que bate GOOOOOOOL Neto, Corinthians 6 minutos de jogo no Morumbi E cobrou-se espetacular, espetacular do aniversariante do dia Neto, 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras 7 minutos, Neto cobrando falta Bateu bonito GOOOOOOOL 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 do Corinthians Olha, foi bem no Ninho da Coruja O goleirão caiu, não achou mais nada Neto, a festa corintiana no Pacaembu 7 minutos e 30 da fase complementar GOOOOOOOL Uma cobrança espetacular 2x1, Corinthians GOOOOOOOL Goooool Oaio aeaiaiiii Neto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Aos 12 minutos no segundo campo, olha só que beleza, aqui lançou sem chance de botada, Neto de falta na sua seleção. São 31 minutos desta primeira fase de partida, Neto batendo a falta, gol! Gol! Laço de Neto, reencontrando a felicidade. Agora Neto batendo falta, olha aí pro Corinthians, olha onde a bola entra na última gaveta, um gol com a marca de Neto, Bahia 1, Corinthians 1, placar final. O gol do Timão, Neto, nesta falta de mais de 40 metros. Veja de novo, vale a pena, mais um golaço incrível do Neto de falta no ângulo esquerdo. Final, Corinthians, vice-líder do grupo A, 1, Náutico, 0, 0, 0. Caiu dos pés de Mauro, acabou sendo pressionado pelo Luiz Fernando, a falta está marcada. Vai pra bola Neto. Veja aí a preocupação do goleiro Paulo César, Neto na bola, pé esquerdo, direto. GOOOOOOOL! Neto, um golaço na cobrança de falta! Na marca de 10 minutos, primeiro tempo Neto. Foi pra marca, está no placar, Corinthians 1, cruzeiro, 0. Olha a falta, perigosa em favor do time do Corinthians, encarregado Neto. Um, dois, três, quatro, cinco, homens da formação da muralha. Quem vai tomar impulso é Neto, bateu direto por cobertura. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Aço de Manolo cobrando falta! Neto, 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 Neto na marca de 32 minutos, 30 segundos, a fase comprometar de jogo, com a Shroudner! Cobrança de falta, atentos, autorizado de Lourdes, é gol! Ei, que golaço! Gol do Corinthians! Não, 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 Neto, esse foi demais! Eu até vou descer pra te abraçar! Que golaço! Na intermediária, quase zumba a linha lateral do campo, ele bateu cruzado, a bola passou por toda extensão do gol, caiu no ângulo direito de Gilmar, que não podia fazer nada! Um golaço, eu repito! Esse merece placa no Maracanã que já tem tantas! 26 minutos, primeiro tempo, Neto, 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 camisa 10! Tô cansado, mas tô de volta na cabine! Corinthians 2, Flamengo 1, tá lá! Filma! 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 Tchau.